Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Foleto, eu sou maquiadora e no vídeo de hoje eu vim compartilhar algumas dicas com vocês de como você pode estar melhorando o acabamento da sua maquiagem ou talvez você descubra nesse vídeo o que tem prejudicado de você ter um bom acabamento na sua maquiagem. Então é só continuar assistindo pra saber. Tem certas coisas na nossa vida que a gente pode até saber, né? A gente tem o conhecimento, a gente já ouviu falar mas não se torna relevante pra nós. E uma dessas coisas, gente, é o skincare. Porque a gente sempre ouviu falar a gente ouviu falar muito sobre cuidados com a pele, como é importante, mas o que muitas vezes a gente faz a gente deixa pra passar o hidratante antes da maquiagem. Depois de todo mês que a gente passou descuidando na nossa pele, a gente acha que um dia passando um hidratante antes da maquiagem que pra você ir pra sua festa vai solucionar os seus problemas e não é assim. Gente, nós precisamos ter uma rotina de cuidados com a pele. Aqui nos meus atendimentos é batata. Toda vez que eu pego uma pele ali que tá meio prejudicada eu sempre falo com a cliente, se eu tenho intimidade, claro, né? Eu falo, ah, você não tá cuidando muito da sua pele, né? E ela confirma. Ou ao contrário, eu pego uma pele maravilhosa e falo, nossa, você cuida dessa pele, né? E a pessoa confirma. Então a rotina de cuidados com a pele, ela vai interferir 90% no acabamento da sua maquiagem. Se você não cuida da sua pele, não tem como. Você pode investir numa base super cara, num corretivo super bom, no pó mais fino que existe, mas mesmo assim o acabamento da sua maquiagem vai ser prejudicado porque você não cuida dela. E mais importante de você ter uma base, um corretivo, um pó caro é o que você aplica na sua pele antes de aplicar esses produtos. Então é muito importante a gente ter uma rotina de skincare, vai fazer total diferença no acabamento da sua maquiagem. E uma frase clichêzona, aí, bem mãezona, é beba água. O tratamento de dentro pra fora, com certeza, é o mais eficaz. Então, se você não bebe muita água, sua pele não vai tá hidratada, não vai tá viçosa, não adianta. Aparece aquelas dicas de voz, sim, mas é o que mais vai fazer diferença no acabamento da sua maquiagem. E tem muita gente que tem a pele oleosa e eu vou aplicar hidratante ou eu pergunto se a pessoa hidrata a pele e a pessoa fala, ah, eu não hidrato porque a minha pele é oleosa. Então, uma coisa que a gente tem que aprender, eu já comentei em algum vídeo aqui nesse canal, em algum dia, mas hidratação é diferente de oleosidade. Independente do seu tipo de pele, você precisa hidratar essa pele. Claro que com um produto ali específico, se for uma pele oleosa, se for uma pele mista ou se for uma pele mais seca. Mas faça o teste na sua casa. Fique um mês ali fazendo skincare, tendo uma rotina de cuidados com a sua pele e depois faça uma maquiagem pra você ver como vai melhorar o acabamento. Outra dica que parece besteira, mas eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar. Pincel e esponja sujo. Nos meus atendimentos profissionais, eu sempre tô lavando esponja, sempre tô lavando pincel conforme eu uso. Mas eu sei que muita gente, por usar o pincel ou a esponja só em você mesma, às vezes a pessoa acha que não tem necessidade de ficar limpando. Ah, porque eu só uso em mim mesma, então tá tudo bem. Só que isso pode prejudicar, sim, o acabamento da sua maquiagem. Um pincel tudo duro de base ou a esponja cheia de base. Por exemplo, qual que é o intuito da esponja? Ela absorveu o excesso de produto. Se ela tá cheia de base, ela não vai mais cumprir a função dela, porque ela não vai mais ter o que absorver, porque ela já tá lotada de produto ali que ela já absorveu no decorrer dos meses, das semanas que você andou usando ela. Então, lava a sua esponja no mínimo, assim, de 15 em 15 dias, tá, gente? Pincel também, sempre lavando pra que você tenha um bom acabamento na sua maquiagem. Se o pincel ali tá sujo, você também aplica no seu rosto, ele não vai dar o mesmo acabamento. Mesmo que seja produtos em pó, vai criando um acúmulo ali na cerda do pincel e pode acabar prejudicando o seu acabamento. Sem contar a questão de saúde, principalmente a esponja que pega ali os produtos úmidos como base corretivo, fica ali acumulando fungo e bactéria, pode até gerar uma alergia a algo no seu rosto. A próxima dica é a base compatível com o tipo de pele. Eu vivi isso muito real, assim, na minha vida nesse ano, porque ano passado eu tomava anticoncepcional e a minha pele era limpinha. Ela era seca, porque o anticoncepcional, ele tira oleosidade em excesso, né, por causa do que ele regula os hormônios, enfim. Mas a minha pele, ela era bem mais pra seca. E depois que eu parei de tomar meu remédio, final do ano passado, a minha pele mudou completamente. Tive acne, tive bastante oleosidade e eu percebi, gente, que as bases que davam certo antes pra mim já não estavam mais dando muito certo, porque a minha pele mudou completamente. Se você vê lá a fulana falando super bem de uma base, se você assiste resenha de uma base, mas você não sabe qual é o tipo de pele da pessoa, não vai adiantar, porque talvez não seja o mesmo tipo de pele do que o seu e a base talvez não vai se acertar na sua pele. Então, às vezes, a gente vê uma resenha que a pessoa falou mil maravilhas da base, a gente vai lá, compra a base, chega em casa, puxa vida, por que não ficou boa na minha pele? Não durou nada na minha pele? Craquelou tudo na minha pele? Saiu tudo. Porque, às vezes, o tipo de pele da pessoa não é igual ao seu. Então, a gente precisa ficar atento também a isso. Se você vê uma resenha, procure saber qual que é o tipo de pele da pessoa pra ver se realmente vai combinar com o teu tipo de pele. Mesma coisa que uma pele madura, vê uma adolescente lá com a pele de porcelana e pergunta Nossa, menina, que base que você tá usando? E ela fala Estúdio Fix da MAC, por exemplo. E a pessoa de pele madura, com certeza, não vai ficar com o mesmo acabamento ali da pessoa que é a adolescente que tem a pele mais jovem. Se você tem uma pele mais seca ou mais madura, você precisa de base mais hidratante, bases mais fluídas. Se você tem uma pele madura, uma base ali de tratamento que tem ácido hialurônico, vitaminas que também vão servir como tratamento pra você. E se você tem uma pele mais oleosa, você busque por bases mais mates, mais secas, pra que ela dure mais no teu tipo de pele. Base oleosa não vai combinar com uma base mais hidratante, vai sair mais rápido. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado foi febre até uns anos aí, um tempo atrás, que era o baking, que era aquele excesso de pó. Gente, aquilo no vídeo pode até ficar bonito, mas pessoalmente fica muito carregado. Independente se for um pó fininho, a gente não pode ficar aplicando produto em excesso. Uma porque você vai estar desperdiçando, você aplica um monte de produto pra depois varrer tudo, não faz muito sentido isso. E outra por causa do acúmulo ali de produto que vai deixar a sua maquiagem mais carregada, vai deixar um aspecto mais pesado ali na sua base, no seu rosto. Use só o necessário de pó pra selar a sua pele, não precisa ficar excesso de produto. Outra dica que eu vivo falando aqui no canal, mão leve, movimentos circulares. A maioria dos pincéis vão cumprir a função dele quando a ponta é usada, tirando aqueles pincéis que são cônicos, né, que são polidos assim na lateral. Mas a maioria dos pincéis tem a função dele aqui na ponta. Se a gente aperta esse pincel, a gente acaba com a função dele, ó. Ele é esmagado. Agora, se a nossa mão for leve, ele vai cumprir a função dele. Então, a mão não pode ser pesada. Outra dica também que eu já dei aqui. Se você tem a mão pesada, evita de ficar pegando aqui no pincel, porque a chance de você colocar força é muito maior. Então, tenta colocar a mão mais pro final do cabo do pincel, pra que você consiga fazer um movimento mais leve. Tenta mexer só o pulso. Não precisa mexer o braço, que senão também você pode aplicar uma força aí desnecessária. E o movimento, se você quer um acabamento bonito e difuso, tanto na sua sombra quanto na pele, quando a gente diz em contorno, em blush, tem que ser movimento circular, pra gente fundir esse produto com a nossa pele. Se a gente faz um movimento assim, por exemplo, em linha reta, a gente vai estar criando uma linha. Não sei se você já viu aquela pessoa de lado, que ela marca assim. Isso não fica bonito. A maquiagem, ela fica bonita quando ela fica ali difusa com o nosso rosto, que fica algo natural, algo suave. Então, o movimento circular, ele ajuda o produto ficar mais espalhado, mais esfumado na nossa pele. E a última dica que muita gente subestima é o treino. Qual que é o problema de muitas pessoas? Vai fazer uma maquiagem, por exemplo, delineado. Ah, isso aqui é muito difícil, eu nunca mais vou fazer. Gente, se você nunca mais fazer, você não vai aprender, não adianta. Em tudo na nossa vida, a gente precisa de treino. A pessoa que faz uma faculdade de odontologia, por exemplo, ela vai passar ali por estágios e vai atender muitas pessoas antes de exercer a sua função como profissional da área. Porque ela precisa passar por um treino. Isso em qualquer outra profissão. Só que por ser maquiagem, às vezes, ah, é só maquiagem. A pessoa subestima. Então, se você quer, de fato, aprender a maquiar, seja você mesma ou outras pessoas, o treino é fundamental. Quantas vezes eu estou aqui dando curso de automaquiagem e a pessoa fala, nossa, você faz com uma facilidade. Gente, eu faço isso há 12 anos. Eu sempre brinco, se eu não ficasse boa, eu largava os bets, né? Eu largava a profissão, porque, pelo amor de Deus, tanto de ano treinando, né? Então, se você quer ficar boa na sua maquiagem, você precisa se dedicar. A gente consegue aprender muita coisa no YouTube hoje em dia. Tem muito conteúdo relevante que vai te ajudar. Tem gente que aprende a maquiar só assistindo vídeo no YouTube. Eu mesma comecei assistindo vídeo no YouTube, só depois de alguns anos que eu fui fazer algum curso. É possível, sim, você virar um profissional ou você fazer uma maquiagem maravilhosa em você mesma só assistindo vídeo no YouTube. Mas isso requer muito treino e esforço. E não é você treinar, você fazer uma maquiagem antes de sair de casa pra uma festa. Ali você vai ter pressão na sua cabeça, porque vai ter que ficar bom, porque você vai sair de casa. Você vai ter um tempo ali, limite. Não deixe pra treinar antes de sair pra algum lugar. Treina em casa quando você não tem nada pra fazer. Antes de você tomar banho, que se não ficar tão bom, você vai tirar e outro dia você tenta de novo. Então, quando a gente fica com essa pressão na cabeça de eu tenho um tempo, eu tô com pressa, tem que ficar bom, não dá certo, não adianta. Sempre treina em casa e pega ali a sua maior dificuldade pra você todo dia antes do banho tá fazendo. Se a sua dificuldade é o esfumado, todo dia faz o esfumado. Você não precisa fazer a maquiagem completa. Se a tua dificuldade é fazer um degradê de sombras, todo dia você pega e tenta fazer um degradê de sombras. Você pode treinar na sua mão também, mas o importante é você treinar. Então esse é o vídeo de hoje. Fazia tempo que eu não trazia um vídeo assim, de dicas, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você se identificou com algo que eu falei aqui, comenta aqui embaixo pra eu saber. Dá um like nesse vídeo se você gostou. Se você não é inscrito, já se inscreve nesse canal. Ativa o sininho aí pra receber as notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho